Uma das tarefas mais difíceis para um crítico é avaliar um filme para crianças muito pequenas, porque em geral a gente está completamente separado dessa fase da vida, até pela maneira como a memória da gente se constrói. Já filmes infantos juvenis, para crianças um pouco maiores, pré-adolescentes, esses a gente tem obrigação de pelo menos tentar entender. Agora acontece o seguinte, você está assistindo um filme desses, você está se sentindo aborrecido, você está irritado com a visão super protetora ou super simplista da infância, você está achando tudo muito chato, você está achando apelativo, então não é um bom sinal. É sinal de que o público do filme provavelmente vai estar se sentindo desrespeitado. E é exatamente o contrário disso que acontece em Como Treinar o Seu Dragão. Hoje vocês vão aprender a combater dragões. Então vamos começar! Esse é um filme que um adulto, a certa altura, pode esquecer que foi feito, não para ele, mas para aquela criança sentada do lado dele. É um filme tão original, é um filme que tem uma compreensão tão bacana do que é ser criança, do que é ser pré-adolescente, estar sujeito às regras dos adultos, e não conseguir lidar com elas, que qualquer um consegue se identificar com essa situação. Qualquer um tem na memória emotiva uma situação como essa. Alguém já tentou treinar um dragão? Ninguém sobreviveu para contar a história. A história é razoavelmente simples. Em linhas gerais, ela vai parecer com a de muitos outros desenhos. Ela trata de um menino, o Soluço, que é um viking, muito magrinho, meio medroso, não tem coragem de caçar dragões, e caçar dragões é o que de mais importante se pode fazer na ilha em que ele mora, na ilha de Berk. Para piorar, o pai dele é um tremendo de um viking enorme e um excelente caçador de dragões. Soluço. Pai? É... É, eu preciso falar com você, pai. É, eu também preciso, meu filho. Eu decidi que eu não quero combater dragões. Ok? O que a gente tem aqui é aquela situação do adolescente, do pré-adolescente, que não se encaixa. Só que é o seguinte, o Soluço encontra um dragão ferido, a cauda do dragão também é avariada, os dois se estranham, mas estão muito curiosos um em relação ao outro, e como o dragão não pode alçar voo de fato, porque falta ali metade da cauda, o Soluço começa a observá-lo e a se aproximar dele, e o dragão também vai se aproximando do menino. E ele começa a entender que os dragões não funcionam exatamente da maneira como os vikings sempre imaginaram que eles funcionem. Tudo bem, eu não vou machucar você. Ele vai virar um conhecedor em primeira mão dos dragões e um domador de dragões excelente. Ou seja, as regras dos adultos são ruins? Às vezes, não é preciso simplesmente se conformar a elas. Às vezes, podem se inventar novas regras e melhores. Tudo bem, você assustou ele. Eu assustei ele. Tudo que sabemos sobre eles está errado, mas deixa eu te mostrar. A animação em 3D de Como Treinar o Seu Dragão é linda, é muito sutil, muito bem utilizada para dar mais profundidade e grandiosidade aos cenários, que são extremamente importantes. São aquelas florestas, horas meio idílicas, muito convidativas, primitivas, e, às vezes, aquela costa escarpada, sinistra, enormes construções de pedra e madeira, algo opressivo. Que é bem como funciona a imaginação infantil também. A gente sempre está dividido entre as duas coisas nessa fase da vida, entre o terror e o spunk. O roteiro é muito bem feitinho, os personagens são muito bem desenhados, e a conclusão da história é extremamente interessante, na minha opinião. Aqui no Brasil não se conhecem muito bem os desenhos do Hayaeo Miyazaki, um animador japonês absolutamente sensacional, mas ele faz desenhos que têm sempre uma certa inflexibilidade moral. As crianças têm que aprender lições duras, às vezes as crianças têm que trabalhar, elas têm que enfrentar a morte, elas têm que enfrentar perda, o envelhecimento, tem coisas muito... Tudo tratado de maneira muito poética, mas coisas bem duras até. E, ao contrário dos desenhos americanos, em que tudo sempre tem que acabar super bem, porque a criança não pode ficar nervosa de jeito nenhum. Como treinar o seu dragão, que é adaptado de uma série de oito volumes, com o personagem Soluço, escrito por uma inglesa, Cressida Cowell, acha aí um meio termo. Tem um sacrifício difícil para o Soluço no final, e um final feliz, um final bem interessante. Mas, para crescer e se impor, ele tem que enfrentar um pouquinho de dor, sim. Achei muito interessante a ideia de fazer um desenho um pouquinho mais realista, digamos assim, apesar dos dragões.